Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli e no vídeo hoje se confere mais uma incrível aventura de Subnautica, galera! E vamos que vamos, meus irmãos! No vídeo passado, se vocês não viram, conseguimos fazer o upgrade do nosso querido Simoth para o MK2, mas vimos que não é suficiente, temos que ir para o MK3, que ele sim permite até 900 metros de profundidade para a gente poder explorar mais coisas para a nossa busca de fragmentos do Ciclope e também para poder conhecer mais coisas desse mundo aquático. Você está gostando da série, cara, deixa o teu like e se não for inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva, temos vídeos lives todos os dias, então vamos nessa, galera! Quero fazer duas coisas hoje, não só pegar esse MK3 aqui, eu quero ir nesse possível Cave Opening, possível abertura de caverna, que está aqui do lado. Eu descobri que eu tinha um sinal aqui guardado no armário, um sinal que permite encontrar uma abertura de caverna. Essa caverna está mais perto de casa, 180 metros do lado da minha casa, aqui, do lado da minha casa, da nossa base! Então vamos nessa, cara, mas primeiro, preciso pegar bastante titânio para completar o plástico ingote e preciso pegar também prata para poder fazer o computer chip. Maldito computer chip, cara! Sempre ele que nos impede de muitas coisas, porque a prata parece que é um dos componentes mais chatos de serem achados aqui. Mas tudo bem, vamos lá pegar a nossa pratinha e vamos nessa, cara. Deixa eu guardar o que eu tenho aqui na base primeiro, como mais comidas e vamos nessa. Beleza, vamos pegar o submarino, eu não precisava nem de submarino, mas eu vou de submarino, porque assim a gente consegue guardar mais coisas se a gente encontrar por aqui. Mas vamos lá, eu não deveria estar entrando com o submarino aqui, né, Daryl? Pelo amor de Deus, cara, tu vai entrar com o submarino num buraquinho desse? Tá maluco, cara? Tudo bem, galera, desculpa aí, eu não soube conduzir o submarino para o dentro do buraco. Deixa ele aqui, vamos lá, pega o seu famoso Seaglide e vamos descobrir prata por aqui. Nunca mais aquele jacaré vendo nos perturbar aqui, né? Será que ele morreu? Será que ele se mudou? Será que ele foi preso? O que aconteceu com ele? Porque a última vez que eu vi ele por aqui, ele estava roubando o meu drone, né? Então acho que ele foi preso, esse bandido. Safado. Chamei a polícia, cara, eu falei, é um 90 aquático, aí veio o Aquaman aí e trouxe ele para cá. E pegou ele de repente. Pode ser isso, porque eu fiquei sabendo que o Aquaman passou por aqui. Nesses dias eu não estava, pô, cara, eu não estava online quando eu, não estava no jogo quando o Aquaman apareceu. Eu falei, ah, porra, que sacanagem, cara. Mas a Ariel a gente já viu, não é mesmo? Ah, eu achei uma prata, finalmente! Ah, pratinha, agora eu sei onde você mora, danada. Ha, nunca mais vai faltar prata na minha vida. Maravilha, galera, conseguimos pegar a nossa prata. Vamos voltar para a nossa base para fazer o computer chip. Eu acredito que eu também peguei titânio suficiente para fazer o plástico ingot. Ah, tem mais um aqui, deixa eu pegar. Aproveitar o caminho, né, cara? Aproveitar a viagem. Ah, tá cheio meu inventário, deixa eu botar um pouquinho aqui nessa malinha do C-Moth. Bota aqui, ok, liberou um espaço. Peguei, vamos nessa. Obrigado, chegamos na base. Vamos fazer o computer chip logo para garantir. Saindo do forno. E agora vamos juntar o computer chip do alumínio e o plástico ingot. Plástico ingot é o titânio ingot junto do lead. E vamos pegar o lead, um, dois, três, e fazer agora o plástico ingot. Ah, é lítio, não é lead, é lítio o andarilho. Você tá comendo mosca, cara? É lítio. Tudo bem, tudo bem. Ai, caramba, eu tô sem lítio, pessoal. Eu tô sem lítio. Já sei, galera, tive uma ideia melhor. Sabe o que eu vou fazer? Vou utilizar o nosso scanner room. Finalmente vou utilizar o scanner room para achar o... Não tem aqui, não tem como achar lítio aqui. Tá de brincadeira comigo, que não tem como achar lítio aqui. Ah, meu Deus do céu. Tudo bem, então. Vou explorar com o meu submarino novamente para achar esse lítio danado. Vamos lá. Geralmente aqui tem, né, galera? Deixa eu ver. Ah, aqui tem muita prata também, galera. Ah, piranha! Quase mordeu! Danada! Ah, meu Deus! Olha o tubarãozão ali. O tubarãozão tá aqui, hein, cara? Fica ligado. Fica esperto, andarilho. Prata? O que tá batendo? É a piranha batendo de novo. E aqui? Prata? Cara, eu nunca achei tanta prata. Quando eu quero a prata, ela não aparece. Agora, quando eu quero o lítio, ele não aparece. Como assim, cara? Explica isso. Ouro. Inxalá. Ah, essa é aquela caverna absurda. Nunca mais eu volto nela. Nem ferrando. Só que eu tô indo longe. Muito longe para achar esse lítio. Ficando com um pouco de medo. Tem uns bichos novos aparecendo aí, hein, cara? Tipo aranha aqui agora, aparecendo. Para perturbar as ideias. Ó, o tubarão. Quase que ele morde. Desgraça. Ai, meu Deus. Quanto mais a gente joga, mais sobração nesse jogo. Ouro. Putz, grila, cara. Não é ouro que eu quero, não, meu irmão. Quero o lítio. Tá difícil você achar o lítio para mim, por favor? É, Aquaman. Chama o Aquaman aí, galera. Chama o Aquaman que eu não tô achando lítio. Quero. Titânio... Tá, quero, mas não quero. Meu Deus. Como eu me sinto... Como eu me sinto abandonado nesse abismo aqui, nadando, cara. Não. Olha esse bichão, meu irmão. Uhul. Beleza, meu brother? Tudo bem. Tudo bem comigo também. Obrigado. E você aqui em cima, grandão? E aí, caras? Vocês viram o lítio por aí? Não, né? Vocês estão tão cagando pedra, né? Tá bom, beleza. Obrigado. Aqui pode ter, meus amigos. Ah, meu Deus. Mas um barilho batendo na minha cabeça. O que é isso aqui? É lítio. 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 É silver ore. Pô, tá de brincadeira comigo, né? Prata. Será que no vulcão vai ter lítio, cara? Meu Deus. Ah, meu Deus. Que explosão. Calma. Quero ver se aqui dentro tem alguma coisa. Lítio, lítio, lítio. É titânio, é titânio, é titânio. Sai, 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 sai. Vai explodir de novo. Ah, eu tô pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Ah. Meu Deus. Pegando fogo na água, cara. Que absurdo da física é essa? Tudo bem. Parece que o fogo não se estende muito na água, não é mesmo? Achei um lítio, finalmente. Ah, bichinho complicado de ser achado, viu? Ah, agora eu vou pegar você. É assim, olha. Essa pepitinha aqui. Essa pedrinha preciosa aqui, danado. Vem, vem pra mim. Vem, vem pra mim. Eu sabia que você tava em algum lugar por aqui nesse deserto. Sabia. Tira, não sabia não. Foi por acaso que eu achei. Mas vamos lá. Vamos achar mais aqui. Pegar vários aqui pra não ter mais esse trabalho. Pegamos o suficiente de lítio. Vamos voltar pra base. E vamos terminar esse MK3 aqui de uma vez. Aqui estamos na nossa base. Mas aconteceu um pequeno problema técnico no vídeo, cara. Que acabou limando metade do vídeo pra frente. Ou seja, tudo que eu fiz na caverna, tudo que eu fiz na construção do MK3, inclusive achar as peças do ciclope, foi tudo por água abaixo, literalmente. E aqui estou eu, novamente, pra gravar a caverna, pra mostrar pra vocês a caverna. E mostrar também, cara, que eu fiz o MK3. Sim, eu tenho já o MK3 e já podemos ir até 900 metros de profundidade. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer dois experimentos agora, já que vocês não conseguiram ver eu explorando a caverna. Eu vou explorar a caverna e, adicionalmente, eu vou explorar até 900 metros de profundidade, que é o máximo que a gente consegue ir. E eu tenho muita surpresa pra vocês. Fica aí. Preparados para a grande emoção? Pois é, galera. O momento tão esperado é esse aqui, ó. Ciclope, próximo vídeo. Vamos caçar os materiais e vamos fazer o ciclope. Combinado? Combinado. Então vamos lá pegar nosso submarino e vamos partir pra caverna aqui do lado, já com o MK3. A caverna, como vocês sabem, ela fica aqui do nosso lado. Ela fica a 180 metros de distância da nossa base. É uma caverna vizinha, praticamente. Essa caverna, se eu não me engano, a gente já veio nela quando eu tinha começado a jogar. Só que eu acho que a gente não tinha capacidade suficiente pra descer nela. Nem submarino nós tínhamos. Então vamos descendo e explorar. Caraca, ela é fundo, hein, meu irmão? Pois é, cara. Tem uns olhos enormes aqui. Uma parada bizarra, tipo uma flor com os olhos enormes. Um vulcão. Tem vulcão aqui também. Calma aí, calma aí. Caraca, é muito vulcão que tem aqui, cara. Agora que eu vi. É tipo lava mesmo. Que isso, meu irmão? Uau, uau, uau. Cuidado, 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 cara. Calma, Mandarilho, calma, Mandarilho. Não vai morrer aqui, hein. Vamos direto, vamos direto. Vamos direto. Passou. Beleza. Vocês ouviram isso? Um barulho de chiado. A caverna não é tão funda assim, porque a gente tem agora de equipamento, 250 metros. Ai, o que é isso, cara? O que é isso, cacete? Ai, dá choque, dá choque. Meu Deus do céu, você vai me atacando? Desgraçado, vai embora daqui. Meu Deus do céu, cara, que bicho enorme. A cobra. Ah, demônio. Vai embora. E agora, meu irmão? O que eu faço à vida? Eu tô com choque aqui, mas eu não posso abusar, né? Ela entra no negócio, cara. Essa co... Ai, de novo. Tá aqui, de novo. Dá choque, dá choque, dá choque. Meu Deus do céu. Eu tô cercado por esse bicho. Caraca, cara. Ela me grudou em mim. Ela me agarrou, ela me agarrou. Vai embora daqui, Nery. Vai embora daqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Me larga. Desgraçado. Ai, que susto danado, cara. Então, essa aqui é a casa dessas cobras? O que eu faço agora? Nossa, cara. O que é isso aqui, vermelho? Você foi embora, né, cobrinha? Deixa eu ver o que é isso aqui, vermelho. O que é isso? Magnetite. Isso aqui é bom pra alguma coisa. Não sei pra quê. Galera, vamos embora daqui. Vem, serpente do mal. Vem, serpente. Você tá aqui dentro? Ela mora aqui, não mora aqui? Não sei. Ela mora em alguma dessas plantas aqui. Aqui, a cobra ali. A cobra ali. Olha a cobra. Entrou, entrou no buraco. A cobra entrou no buraco. Será que vocês me entendem? Como é que eu consigo ver daqui? Ai, desgaceira! Ela ataca mesmo, cara. Ela ataca e tira 5% de dano. Bom, vamos sair daqui antes que dê mais algum problema na nossa nave. Bom, galera, nessa caverna aqui, pra vocês viram, tem uma cobra absurda. Uma serpente enorme. E essas plantas aqui, essa espécie de cogumelo gigante. Eu acho que não tem muito mais coisa por aqui. Pelo menos eu não descobri nada além disso. É bom saber que tem uma cobra morando do nosso lado, não é mesmo? Embaixo da nossa casa tem um buraco. Nesse buraco tem uma cobra enorme. Essa direção, pro fundo, ali tem o resto do ciclopes em Jean. Os fragmentos finais do ciclope que a gente coletou. E eu vou aproveitar e ver essa geological formation. Quando eu vou descendo a 900 metros de profundidade. O que eu prometi pra vocês, que eu iria a 900 metros de profundidade. Pra poder testar o nosso MK3. Essa nova resistência da nave. E vamos descendo. O limite que a gente conseguia antes era 400. Estamos agora em 380. Aqui a gente não conseguia passar mais. Mas aqui estamos. Chegando a 500 metros. Batendo o recorde de profundidade. Olha as aries. Elas são amigas, né? Elas não fazem nada com a gente. Eu acho. Aquele bicho enorme. Aquele desgraçado. Ai, essa alanha maldita. É o polvo, é o polvo, maldito. Ai, bati na Ariel. Desculpa, Ariel. Vamos embora daqui, cara. Aqui não é muito fundo. Eu quero ir pra 900 metros. Ai, 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 ai. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Tem vários polvos aqui. Meu Deus. Vai embora daqui, Darilho. Vai embora daqui, cara. Ai, meu Deus. Eu tenho que ir mais fundo. Só que essa caverna só vai até 500. Tudo bem. Tudo bem. Vamos achar uma outra caverna mais funda do que essa. Ou um abismo. Olha isso, galera. Ai, meu Deus. Que abismo. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali enorme? Ai, aquele bicho... Uau, tem um pedaço de nave aqui. É uma centopeia. É um lagarto. Fica na tua aí, meu irmão. Fica na sua aí, meu irmão. Eu só quero ir pro fundo, hein. Vamos descer. Vamos descer mais. Vamos descer mais. Tô descendo, hein, cara. Tô descendo, Darilho. Tô descendo, Darilho. É, tem umas coisas aqui. Umas árvores com blood oil. Como vocês sabem, eu já peguei isso no outro vídeo. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá chocando essa porra. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ele tá ali atrás de mim. Desliga a luz. Vai embora daqui, vai embora daqui, vai embora daqui, meu irmão. Vai embora daqui, liga a luz. Vai embora daqui, levanta, levanta a voa, levanta a voa. Essa caverna já não dá mais, cara. Tem muito bicho, cara. Vai embora, meu irmão. Que agonia. Ai. Eu quero ver se esses bichos vão me incomodar quando tiver meu ciclope. Pronto. Ok, voltamos pro deserto. Tô ficando com sede também. Maravilha. Que ótimo isso, cara. Eu acho que pra cá tem um outro tipo de abismo. Vamos dar uma olhada. Sim, galera. Tem um outro abismo aqui. Muito maior. Olha isso, cara. Olha isso, meu irmão. É um paredão que não acaba nunca. Será que eu devo descer aqui? Eu tô indo pro máximo que eu consigo. Olha só. Só apaga a luz. Não vê nada. Eu tenho que encostar na beira pra poder ter algum ponto de visão, cara. 600 metros e descendo. Meu Deus do céu. 700 metros. 840. Algo me disse pra não seguir em frente. Não dá. Não dá, galera. Esse é o máximo que eu fui. Mas olha a altura. Olha isso, galera. Não acaba. Isso é só... 900 metros. O ciclope vai muito mais fundo do que isso. Ai, cacete. O que eu bati? Bati em quê? Ah, tá. Que susto. Bati na pedra. Cheguei a ver um bicho me puxando. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui, Narilho. Meu Deus, que paredão. Tô com medo, cara. Vai embora pra casa. Tudo bem. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente conseguiu pegar o MK3. Conseguimos explorar a caverna vizinha. Conseguimos pegar fragmentos pro ciclope. Embora vocês não tenham visto isso. Porque o vídeo deu pau no meio dele. Tive que regravar em cima. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa no comentário o que vocês estão achando. No próximo vídeo, vamos fazer o ciclope. Ou pelo menos tentar achar todo o material necessário pra ele. Que é muita coisa. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. São demais. Comentem o que vocês estão achando. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Deixa o like. E se inscreva, caso você não seja inscrito no canal. Muito obrigado. E um forte abraço. E um forte abraço.